A César de Alencar Para vice-presidente Jorge Beiga vai jangar É jango, é jango, é o jango do lar E agora, Tirzinha Batista A força revolucionária da música popular brasileira Da família imperial do samba Na hora de votar, dona de casa vai jangar É jango, é jango, é o jango do lar Para vice-presidente eu vou jangar, eu vou jangar É jango, é jango, é o jango do lar Nordestino bom, tá aí Menino de Pernambuco, cantor e compositor Luiz Vieira, grande cartaz nacional Canta, Luiz Vieira Na hora de votar, tô do meu norte Vai jangar, é jango, é jango, é o jango do lar Para vice-presidente o nordestino vai jangar É jango, é jango, é o jango do lar Obrigado, meu irmão César De nada, conterrâneo danado Dia 3 de outubro César de Alencar, esse amigo de vocês Também estará nas urnas Com a cédula única na mão E vai fazer um X no quadrinho Que está logo na frente do nome de João Goulart E aparece mais uma agradável surpresa Neste show do Voto Livre Vindo diretamente de Santo Antônio de Pádua No estado do Rio, sua terra natal Chega o famoso Altamiro Carrilho Com sua bandinha completa 10 figuras queridas 10 votos para João Goulart Entra Altamiro Carrilho Dia 3 de outubro Todo o Brasil vai jangar Jangar é muito mais do que votar Jangar é votar em jango É jango, é jango, é João Goulart Na hora de votar Pegue a cédula única Escreva um X dentro do quadradinho Que está logo na frente do nome de João Goulart É jango, é jango, é João Goulart Na hora de votar Obrigado.